Música Eu sou uma pessoa muito abençoada Música Meu mundo estava desabando Eu estava sem chão Música Ele foi super paciente E eu tive certeza da minha escolha Música Música Que não é verdade Ele me escolheu Música Que comecemos com o pé direito Te amo Música Não, pior que Eu lembrei das flores Aí eu comprei Aí eu liguei pro Rafa, traz as flores Primeiro que ele não sabia que eram copos de leite Ele já ferrou também Que trouxe as flores Música 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 Eu precisava realmente encontrar uma pessoa perfeita Música Tudo bem, não existe perfeição Mas ele é perfeito pra mim Música 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 Por onde você andar Por onde você andar, Rafa As pessoas vão te perguntar Ah Rafael, cadê a Michelle? Música 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 E é hoje isso, Michelle A partir de hoje Vocês serão uma só cara Música 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 Hoje é a prova de que Deus abençoou e que vai dar tudo certo. Que esse seja o primeiro dia de nossas vidas juntos. Como diria, na saúde, na doença, eu vou te proteger, eu vou cuidar de você. E a gente sabe que, indiferente do que acontece, a gente vai ficar juntos. Vai ficar bem, entendeu? Nem que eu tenha que aplicar insulina, tá bom? Eu acho que... ou melhor, eu acho? Não, eu tenho certeza. Você é o homem da minha vida. Te amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.